Música 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 Agora fala de contato Prepara esse palco no palco interno Instável e gruhito Lembrando 17 anos de contato Dia 15 De outubro, ecoparque aquático Rapaziada colorida vai ficar satisfeita Fofando Rio de Janeiro, Guigueto da Bahia Rio da Bahia, dia 15, no ecoparque aquático Lembrando que os poemas concorrentes estão expostos no varal Próximo palco, o palco interno Palco externo, melhor dizendo Vamos ouvir Mandrake e os cubanos Felipe Arthur, segundo ano de Prepara Instável No palco de dentro, Ícaro Vitor, pré-Ponta Vida Bueno, se finir Se finir La canção de Mahai